GOLO! GOLO! Vai, vai Mateu! Vai! Vai, 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 vai! Lá! Vai! 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 GOLO! Vai! GOLO! 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 Juntam-se uma a duas colheres de chá Uma colher de chá Vai! GOLO! Vai! Força! GOLO! Vai! Força! GOLO! GOLO! Bem! Chuta! Gol, Mateu! Gol! Vai! Vai! Vai, Mateu! Vai! Vai, 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 vai! Lá! Vai! 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 Chuta, Mateu! GOLO! GOLO! Vai! 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 Força! GOLO! Boa! Vai! 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 Força! Vai! GOLO! Vai! Vai! Vamos! Obrigado.